Aí já a imagem aí do bairro de Pernambuéis, atrás de uma emissora de rádio, você vê ali, olha, a equipe da Polícia Civil, também da Polícia Militar, um corpo de um homem dentro de um veículo. E a gente já está aí mostrando no visual a equipe da perícia, a equipe também da Polícia Civil, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, já realizando os primeiros trabalhos com relação a este crime que aconteceu agora há pouco aqui na região de Pernambuéis. Você vê ali o veículo, parece que esse veículo que está aí é prata, que está entre a viatura da Polícia Militar e a viatura em um carro branco. Esse carro ali, um plástico azul do lado, provavelmente o cadáver está ali do lado, no banco do motorista. Ah, o corpo está aí agora nesse carro, aí dentro? Você está vendo esse veículo, você está vendo esse plástico azul aí? O corpo está embaixo dele, o corpo está embaixo aí desse plástico azul, a porta do motorista meio aberta e já ali a pinta de isolamento ali para justamente evitar que as pessoas atrapalhem a cena do crime e agora tudo vai ser apurado pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil. Atenção, atenção para a informação, deixa aí porque eu tenho a informação, a informação vem do próprio Coronel Castro que está ali. O Coronel Castro pode informar melhor do que a gente sobre essa situação, a imagem ao vivo aí do Águia Dourada, pode tirar aí o GC, a imagem do Águia Dourada. O que é que está acontecendo aí em Pernambuéis agora, Coronel Castro? Uma palavra. É, logo no início da manhã nós tivemos um assalto a um oficial da Polícia Militar nessa localidade e o oficial foi retirado do veículo e na sua retirada ele teve condições de reagir ao assalto e morreu um marginal que se encontra aí na... o outro foi levado ainda com vida ao Hospital Geral do Estado, mas não... chegou sem vida lá no Hospital Geral. Então foi um assalto, não foi homicídio, foi um auto de resistência que houve no sentido de... ter essa informação mais precisa sobre esse fato. Então nada melhor do que a informação do próprio Comandante-Geral da Polícia Militar aqui sentado para nosso prazer e trazendo essa notícia aí. Os caras foram assaltar um oficial da Polícia Militar em Pernambuéis. Aliás, é preciso dizer, né, você viu o que eles fizeram em São Paulo? Foram assaltar um perito, os dois, quando descobriram que o cara era polícia, pegou gasolina, jogou no carro e tocou fogo com o cara dentro, com o perito, com o policial dentro. O policial conseguiu escapar. E hoje eles foram assaltar também, se desse vacilo e ia matar o oficial. O oficial bem treinado, bem treinado, reagiu e matou os dois. Um foi levado para o HGE e o outro tá aí dentro do carro, como tá mostrando aí, ó. Ó, Pernambuéis, que ponto de referência aí, meu querido Robson? Hein? Aí atrás tinha uma emissora de rádio. Ah, já sei. Aí você vê a antena aí atrás de uma emissora de rádio. É, já sei, já sei onde é aí. Ih, rapaz. Olha só, já sei, já tô vendo aí a imagem, a imagem aérea pra você. Lá na frente é a Avenida Paralela. Portanto, é mais um assaltante, é mais um assaltante que se foi. É, foi batido, foi dar, é inteligente esse aí, né? Foi assaltar um oficial, oficial treinado. Ele foi assaltar, na sequência quis matar o próprio policial. Aí está ele aí, ó. É o corpo dele aí, Calil? Ainda aí dentro? É, o boné branco, corpo com o tronco virado pro chão, camisa branca, de manga comprida e com a cabeça, meio que de cabeça pra baixo, né? Foi baleado durante a troca de tiro com o oficial, tentou matar o policial militar, o oficial da polícia militar. Houve a reação e aí um foi baleado, ele também foi baleado, mas acabou não resistindo. Infelizmente, morreu aí no local, dentro desse veículo aí, me parece que um gol, né? O veículo gol, ao que tudo indica.